Senadora, qual a sua avaliação sobre o iniciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro? O relatório, como um todo, é um absurdo, mas ele já estava ansiado. A gente já esperava que isso fosse acontecer. Lá no plano de trabalho, já estava falando. O gopismo, o terrorismo, o imbolsonarismo, então o relatório é o esperado. Agora, é um absurdo. Tem alguma imagem de Bolsonaro quebrando o Palácio? Tem alguma imagem do general Heleno, general Braga, Neto, quebrando o Palácio? Olha, se tem um culpado pelo dia 8, é o GSI. Nem a PMDF é culpada, porque a PMDF trabalhou conforme as informações que vinham do GSI. Lula é o responsável, o GSI é o responsável, os ministros da época, no dia 8, é que são responsáveis. Vamos tentar derrubar o relatório da relatora agora e aprovar o da oposição que indicia, inclusive, o presidente Lula. Lula é o responsável do GSI.